O comando, às vezes, fica meio... Ui! Oxi! As portas estão abrindo sozinhas. Eu não estou abrindo as portas. Vamos parar de admirar e vamos... Atra... Opa! Volta atrás dele. Ai! Oxi! Aí dentro, moedicuenta! Olha quem tá ali! E... Ah, ela tá com a faca na mão! E aí, pessoal? Lute aqui. Trazendo esse jogo pra vocês. Um jogo mobile, grátis. Vou colocar o link na descrição. Endless Nightmare. Como você viu aí, o gráfico dele é bem bonito, bem trabalhado. Cara, pra um jogo mobile, ele tá bem caprichado. Ele parece até jogos de console. É um jogo de terror. Cheio de suspense psicológico e tal. Eu vou escolher o nível... Nível normal, não é? Ó, é o seguinte. Pelo que eu soube, essa é a primeira parte do jogo. Ela não é tão grande e dá pra você completar. Uma dica também que eu dou pra você. Se tiver detonado desse game por aí, cara, não procure não. Esse é o tipo do jogo que vale a pena você explorar e descobrir por si só. Que não é tão difícil assim. E vamos ver o que nos aguarda. Então é só você sair averiguando, assistindo os anúncios aqui que você completa sem precisar de detonado. É aquele tipo de jogo que você tem que se aventurar sem ajuda. Mas, fica a seu critério, né? Vou mostrar só algumas partes e o resto eu farei offline mesmo. Então simbolo! Eu só fiz mesmo só, como sempre. Eu sempre testo o jogo antes de jogar. Eu não jogo ele. Apenas testo pra ver se funciona de boa. Estamos aqui no quarto. Olha a qualidade gráfica, cara. Como é bem feito. Olha. Aqui temos um guarda-roupa. Temos umas notas. O jogo também é todo legendado em português. Aí fica bem mais fácil. Sinal da TV, por favor, volte mais tarde. Temos aqui esse guarda-roupa. Os controles dele não funcionam muito bem não, mas dá pra jogar, ó. Tranquilo. James pode esconder-se. Certifique-se que ela não vê onde você está. Ela, no caso, tem alguém que está seguindo ele. Então posso me esconder aqui e posso sair também. Temos uma mochilinha ali. Que por enquanto... É, por enquanto eu não tenho nada, né? Aqui. É, deixa eu ver aqui. Os comandos não respondem muito bem. Não, mas dá até que dá. Pra jogar a gaveta, não tem nada aqui dentro. Vou deixar a gaveta aberta de raiva, né? Vamos bagunçar, deixar as coisas bagunçadas. E essa nota aqui? Essa nota... Uma breve nota diz. Encontrar o assassino. Toda minha vida eu tenho sido seguido pelo assassino. Mas vou conseguir proteger a minha família. É? Ok. Então vamos... Uma... Jaqueta policial... Costume... Ah, vamos lá. Vamos abrir a porta. Temos um corredor aqui que lembra um pouco PT essa parte, né? Aquele projeto lá do Silent Hill. Que é o meu jogo de luta. É o meu jogo de terror preferido. Olha só a qualidade desse quadro. Tá bom. Vamos parar de admirar e vamos... Opa! Opa! Tem alguma coisa aqui atrás de mim? Até não. Que geralmente esses jogos de terror psicológico... Quando você vira pra trás tem sempre alguém atrás de você. Cara. Olha o sangue no chão. Tem um bolo de aniversário ali, né? Aquele bolo que aparece na abertura pingando sangue. Olha só, cara. Encontrou o objetivo. Vai cair uma câmera fotográfica. Eu posso pegá-la? Não, não tem opção de pegar. Pelo menos não tem botão aqui, não. Eita, como tá escrito aqui? Olha. James. Tem o nome de James aqui. Birthday. Feliz aniversário. Happy Birthday. Nick. Tem um bocado de coisa escrita. Tem uma porta aqui com a chave. Talvez eu tenha que ir atrás dessa chave. Não consigo abrir ela. É, talvez eu tenha que voltar. Vamos voltar atrás dele. Ai. Oxi. Aí dentro, mole de coentro. Olha quem tá ali. Caramba. E olha aqui, ó. Cheio de... É, eu não sei o que enfrentar ela, né? Será? Opa. Eita. E aí, moça. Eita. Tá porra. Eita, que susto, bicho. Chega, arrepiei aqui o... Tá caramba. Não tem nada aqui. Não posso pegar essa câmera ainda, não? Eita. Mamãe do céu. Uma chave. Tá muito fácil a chave. Será que vai ter alguma coisa aqui? Vamos pegar, né? Somos curiosos. Tem arma também. Mas eu posso pegar a chave. Uma chave triangular. Não importa onde se encontra. Haverão sempre chaves fechaduras inexplicáveis. Numa casa. É, coloca lá. Olha aí. E a arma sumiu. Eu voltei pra cá de novo. O que que tem nessa... Trancado. Mas, menino. Tá trancado. Não tava agora em aberto. Bom. Vamos investigar. Posso abrir aqui? Trancado também. Os quadros. Cara, o gráfico é bem feito, velho. Pra um jogo mobile. Lembrando que... Coloquei o link na descrição pra quem quiser baixar. Ih, não posso passar aqui. Tem uma linha policial. Não posso abrir nada. Olha os quadros na parede. Riscado. Cara, é bem trabalhado esse jogo. É bem trabalhado. Olha aquela foto lá daquele lobo lindo, bicho. Acredito que nem todos os celulares poderão rodar, mas... Tudo fechado com essa linha policial. Essa porta abre. Mas calma. Deixa eu ir primeiro pra esse relógio. Já que tem uma luz vermelha aqui. Eu sou curioso. Trancado? Aff. Vai ser cheio de panzo isso aqui, pelo que eu tô vendo. Posso entrar aqui? Ah, fechadura triangular. Utilizar. Ah, o gameplay dele... O comando, às vezes, fica meio... Oxi! Pô, tem alguém bater nessa porta. Como é que... Eu entro aqui? Entro. Susto do caraca, velho. E... Ah, ela tá com a faca na mão. Oxi, 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 oxi. Que isso, minha filha? Bata a porta. Ó, eu já posso sair ali. Mas eu não vi a porta bater. Mas vou sair, eu sou teimoso. Eu posso fechar a porta? Eu posso fechar a porta? Aposto. Agora vamos dar uma investigada aqui. Tem uma mulher com uma faca atrás de mim. Eu não tenho arma. Pensa num policial. Ei, futuro, é isso aqui. É, vamos sair. É o jeito. Eu não vi essa mulher deitada aí. Acredita que eu não fechei a porta. Ui, 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 ui. Ai. Sumiu. Foto de Lisa. Como é que eu vou ver a cara de Lisa? Tá borrada a cara de Lisa. Como é que eu vou ver ela? Bom. Posso entrar aqui? Posso não. Então acredito eu que... Vai voltar. Trancado? E agora, Josete? Cara, eu fico andando aqui ao mesmo tempo admirando os gráficos. Droga. E agora? Trancado? Trancado? Tá tudo trancado. Ah, tem um negócio aqui. Fragmento de jornal. Jornal de dia 22 de novembro de 2018. Já sabia que o casamento de Lisa e James foi o mesmo. Especialmente após o nascimento da filha, James arranca... Oxi. Oxi. Ó, tá andando devagarzinho. Vai ter alguma coisa. Ai. Opa. Pra cá. Pra cá. De novo a foto de James. Tem foto de James ali. Foto de James aqui. Eu acho que é James ali. Sei lá. Uma bonequita! Ah, boneca. Vá pro inferno, boneca. Ui! O que é isso? Um celular? Boneca aqui, boneca ali. Um celular? O trancado de Lisa com mensagem por lei. Desvia as mensagens por perto do meu marido. Não posso mexer nada. As bonecas ficaram viradas pra mim! Oxi! Eita boneca feia da... Deixa eu ver aqui... Ó, tão andando devagar pra cá, ó. As portas... Ai, Lisa! As portas estão abrindo sozinhas. Eu não estou abrindo as portas. Elas estão abrindo só... Ai. Não chore, Lisa. Eu sabia que você ia sumir. Sentença de divórcio. Ah, sentença de divórcio de Lisa. Foi mentira do tribunal há três meses. Lisa renuncia uma guarda... Ahn... Caraca. Oi! A porta abriu, mas deixa eu ver aqui. Primeiro, fotografia... Ahn... Que legal. Foto real mesmo, ó. Fotografia do meu casamento com Lisa. Éramos tão jovens... Que pena, né, meu filho? O que tem na bolsa mesmo? Ah, na bolsa não tem nada. Ahn... A porta feia... Opa! O que é isso aqui? Distintivo! Eu sabia que ele era policial. Uma pequena chave de fenda, toda gente, segredo. É, chave de fenda, vamos aproveitar. Cara, eu olhei... Eu olhei pra trás, porque eu vi alguma coisa. Eu tô ouvindo passos! Eu tô ouvindo passos. Uai, caraca, entra aí! Olha ela ali! Será que essa é Lisa? A porta está parecendo que você é Lisa, bicho! É, sumiu. Ela afastou. Você afastou, quer dizer que ela foi pra cá. Fechar a porta, Lisa. Os quadros tudo riscados. Medicamento. Isso é pra quando eu quiser me curar. É, exatamente. O banheiro. Esse é muito do som, não sei o que, não sei o que. Ela é muito sensível ao som. Ah, Lisa é muito sensível ao som. Poderá chamar a atenção. Por favor, se eu te fixe de que eu atirar no lugar certo. Tava dando uma dica ali. Que eu tenho que jogar. Ok. Então venha para cá. Seja lá o que for você. Eu posso entrar no banheiro? Não. Mas tem essa opção ali embaixo, né, Didi? Tem essa opção ali embaixo. Deixa eu clicar só pra curiosidade. Ó, Lila, lá vem Lisa. Lá vem Lisa. Droga, pior que eu não sei de onde ela vem. Pior que eu não sei por onde ela vem. Oi, 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 oi. Caraca, passei por trás dela. Caraca. Eu posso entrar aqui agora. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Que diabo foi aquilo ali? Outra boneca. Lisa tá atrás de mim. E agora, Josete? E agora, mamãe? Você entra... Entra aí. Cadê Lisa? Ah, saiu? Essa boneca toda feia aqui. Não posso nem dar um... Um bico nessa boneca? Não. Hã? Tem coisa... Tem coisa aqui? Um garoto elétrico. Você pode juntar uma corrente elétrica dolorosa, mas só pode ser usada uma vez. Ah. Então eu posso dar um choque no Lisa, né? Eita. Vou fechar a porta. Dardo elétrico de novo. Seja bem-vindo. Não tem nada por aqui. Lá vem Lisa. 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 Droga, abre a porta. Eu vou lutar com Lisa. Só de raiva. Aí, Lisa. E aí, Lisa. Beleza, minha filha? Como é que eu uso isso agora? Eu vou lutar contra você. Nem que eu me lasque. Aí, aí. Eita, caraca. Ah, cara. Como eu entrei no menu e não consegui pegar arma nenhuma, eu pensei, não. Talvez se eu chegar perto da Lisa, ele vai equipar alguma coisa. Eu dava um choque nela. Ah, mas não deu em nada. Ixi. Diminuiu lá em cima. Como é que tá? Diminuiu. O psicológico, cara. Eita. Eu dei um corte rápido no vídeo aqui, porque sem querer eu cliquei aqui e apareceu um anúncio, cara. Então, aqui é pra anúncios, pra você ganhar alguma coisa. Eu ganhei dois negócios de medicamento aqui. Dois comprimidos. É, que eu posso usar depois, talvez, pra melhorar o meu life lá em cima. Mas, isso aí eu deixo pra depois. Bom, pessoal. O vídeo é isso aí. O nome do jogo é... Ui! Olha isso, olha isso de novo. É Endless Nightmare. Deixa eu entrar aqui. O nome do jogo é Endless Nightmare. Ele é grátis. Tá lá no Google Play. Coloquei o link na descrição. Mas, claro, né? Que como todo jogo grátis, você tem que assistir alguns anúncios pra ter alguns benefícios. É legal. E pelo que eu vi lá, é parte 1. Veremos como será a parte 2. Se você quiser baixar o jogo, o link tá na descrição. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Lute. Um forte abraço. E tchau. Até um próximo vídeo.